Educadores do Brasil Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A obra de Beatriz constitui grande importância para o entendimento da formação societária da época, tendo colaborado para os jornais Marmota Fluminense e Guanabara. Em virtude disso, publicou os primeiros versos no jornal Parnaso Brasileiro, do Cônego Januário da Cunha Barbosa, editado no Rio de Janeiro. Subsequentemente, reuniu-se num único volume e publicou-os com o título Cantos da Mocidade, em 1856. Em 28 de abril de 1868, teve um artigo biográfico publicado no jornal Correio Mercantil, intitulado Prima de Marília. A segunda obra publicada foi Quarta de Leandro Aero, presente no segundo volume do jornal Parnaso Brasileiro, em 1832. Em 1859, a obra é republicada com o título Cartas de Leandro Aero. Membro por indicação da Academia Mineira de Letras, desde 1910 faleceu sem publicar muitos de seus poemas e ainda hoje continua obscura face à importância do papel que desempenhou ao longo do século XIX. Sua lista completa de obras publicadas tem os seguintes títulos, Parnaso Brasileiro, 1831, Canto da Mocidade, 1856, Carta de Leandro Aero, 1856 e Carta de Aero A Leandro, 1859. Esse foi Educadores do Brasil, explorando a história de Beatriz Brandão, que é bastante obscura, mas trata-se de uma mulher muito à frente do seu tempo e importantíssima para a sociedade imperial.